O Iubi traz para você o curso de Confeitos de Natal. No curso profissionalizante completo, você aprende a fazer mini bolos, biscoitos gingerbread, panetones decorados e a decorar cupcakes natalinos com pasta americana e glacê. O curso profissionalizante é totalmente em videoaulas e conta com as dicas da cake designer Fernanda Feijó para você aprender passo a passo. Aproveite e conheça também o curso de Bolos Decorados e aprenda a fazer bolos para festas e casamentos, decorações com glacê, preparo e modelagem de bonecos com pasta americana e muito mais.